Resident Evil O que é isso? Incrível, mais que mansão Capitão Wesker, onde está o Chris? Pare agora Jill, não abra a porta Mas o Chris está... O que foi isso? Talvez seja o Chris Então Jill, pode ir? Eu vou com você, Chris é nosso velho parceiro, sabia? Tudo bem então, eu vou ficar aqui Ei, se cuidem Uma sala de jantar O que? O que é isso? O que é isso? Sangue Jill, veja se encontra mais algumas pistas Eu vou examinar isso aqui Espero que não seja o sangue do Chris Música A CIDADE NO BRASIL O que foi? Cuidado! É um monstro! Deixa que eu cuido disso! O que é isso? O Kenneth foi morto também. Talvez por essa criatura. De qualquer forma, vamos reportar isso para o Wesker. O Wesker! Me ajude a procurar o Jill. E não saia desse lugar por enquanto. Achou alguma coisa, Jill? Nada. O que significa isso? Eu não tô entendendo nada. Eu também não. Agora é a vez do Wesker desaparecer? O que tá havendo? Bom, não tem outro jeito. Vamos nos separar e procurá-lo. Eu vou pra sala de jantar de novo. Ok. Eu vou tentar abrir pelo lado oposto. Essa mansão é gigantesca. Podemos ter problemas se nos perdermos. Vamos começar pelo primeiro andar, tá bom? E... Jill, aqui está o grão. Pode ser útil se você, a mestra das fechadoras, ficar com ele. Obrigada. Talvez eu precise disso. Olha, se acontecer alguma coisa, vamos nos encontrar neste saguão. Dessa vez eu vou estar lá. Eu não tenho uma coisa, tá bom? Eu não tenho uma coisa. Eu não tenho uma coisa. Eu não tenho uma coisa. Eu não tenho falta. A professora tem que ser os céus dovos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Barry. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TERRIVEIS DEMONIOS Você está ferido? Que tipo de demônio te atacou? Foi uma cópia enorme E ela era venenosa Venenosa? Oh não! Richard! Aguente! Há um soro Oh droga! Eu deveria ter trazido comigo Sem problemas, eu vou buscar Obrigado A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É quelque parto A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que diabos é isso? Mary! Jill! Você me salvou. Essa foi por pouco, obrigada, Barry. Não esquenta. Mas que monstrengo! Não dá nem pra acreditar, mas afinal, que diabos é esse lugar? Não dá nem pra acreditar, mas afinal, que é o que eu vi. Wesker! Tio, então você está salva? Isso que eu ia dizer Onde você esteve? Você desapareceu do salão de repente Me desculpe, mas eu tenho as minhas razões Talvez você tenha ira do que seja Eu também tive que me proteger O lugar é muito perigoso Está certo De qualquer forma, é bom ver que você está seguro Dio, nossa principal prioridade é dar o fora daqui Agora, há muitos quartos naquela mansão Que não podemos entrar Estão trancados E eu tenho procurado por pistas Ok Eu vou para outra casa Ver se há algumas pistas Isso mesmo Eu conto com você Tio, tio, tio Tio A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?